Há dez anos, nesse mesmo dia, um pequeno ovo se abriu e nosso mundo ficou um pouquinho mais fofo. Por isso, hoje, recruta, celebramos o seu aniversário nos infiltrando nas reservas de ouro dos Estados Unidos, no Fort Knox! Maravilha! O quê? Aí está, rapazes! O objeto de nosso desejo material. Azeitona, dempadinha! A canastra completa! Capitão! Recruta, qual a nossa regra sobre interromper analogias? Desculpe, continue, por favor. Agora já passou. Cortou o meu barato. Senhor, nos aproximamos do alvo. Mas, capitão, eu acho que... Está questionando minha liderança, recruta. Não, senhor. Que pena. Porque eu respeito um soldado raçudo. Sério? Então eu acho que... Vão, vão, vão! Segura sua fibra aí, ô bico grande. Olha só pra você. Ainda tão adorável. Disparar torpedo! Oito da noite. Hora da noninha. O quê? Recruta, vamos! Insira sua senha. Kowalski, é com você. Insira sua senha. Rico! Dispositivo sônico de incursão. A falar sério, está zoando. Estamos do cantante. Eles adoram música country. Pode ir, pranço, que nós tem chá gelado. Recruta, se você pudesse ter qualquer coisa do mundo inteiro, o que seria? Puxa, capitão, gostaria de ser um membro valoroso e significativo da nossa equipe. Ah, tá bom. Vamos ver outra coisa. Ok, rapazes. Está claro o que temos que fazer agora. Coração impressionante, rapazes. Agora, de volta para a civilização. Se quisermos pegar o Dexter, temos que saber onde ele irá atacar agora. Tire os pinguins daqui, Rolando. Pegadas de pinguim ainda quentes. Perdemos o Dave por pouco. Ah, maldição. Ele escapou. São tantos pinguins. Ele está descontando na comida de novo. Montanha. Calma, calma. Vamos tirar a raiva da pensinha. Montanha, concentre-se. Nós vamos salvar esses pinguins indefesos, porque somos o vento do norte. E ninguém, ninguém quebra o vento. Vão de vento em poupa. Muito bem, Montanha. Agora, já salvamos aqueles quatro pinguins antes. Mandamos todos bonitinhos para um local seguro em Madagascar. De onde vem esse bip? Senhor, aqueles pinguins nunca chegaram a Madagascar. O quê? Onde foram parar esses senhores? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Quando você.